Novidade no canal Jogos Baratos Agora em Mídia Digital, Raul Mídia Digital, incríveis jogos a partir de R$ 85,00, ah e detalhe, ele vende pelo Whatsapp jogos de PS4 e PS3. Se liga, aqui é o seguinte, a presença. Vem nessa direção. Alguém, ele, desgraça. Começando uma redura. Tem sinal do sucesso. Esconda-se bem dos policiais. Pior que ele só fica parado aqui, tá ligado? Esse troféu aqui é fácil, mas nem caro. Pronto. Só isso. Pronto. 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 Pronto.